Agora lá na festa de Senhor dos Passos, nós sabemos que estamos num ano eleitoral e aí é natural que os políticos participem das procissões, dos eventos, ninguém é proibido de participar. Mas o que chamou a atenção foi que a imprensa passou a semana inteira dizendo o seguinte, a oposição no nosso estado está rachada. O senador Valadares, deputado Valadares Filho, não irão marchar junto com André Moura e com Eduardo Amorim. Aliás, o PSB disse que Valadares Filho poderá ser pré-candidato a governador do estado. Eu separei essa foto aqui, que mostra exatamente esse momento. Aqui está o deputado Valadares Filho com o pai, com o chapéuzinho, o senador Valadares. Em outro ponto da procissão estão o deputado André Moura e o senador Eduardo Amorim. Em nenhum momento da procissão, em nenhum momento da procissão, eles caminharam juntos. Estava lá também o vice-governador e pré-candidato a governador Belivaldo Chagas, ao lado do prefeito e outras lideranças políticas. Mas os da oposição, em nenhum momento, o senador Valadares, o deputado Valadares Filho, caminhou ao lado de André Moura e Eduardo Amorim. É apenas uma curiosidade dos bastidores da política também na procissão.